Lembrem-se das duas regras para quando eu não estiver, não toque no meu rádio. Nada de briga! Todo dia mesmo, aladainha. O que a gente precisa é de aventura e diversão. Olhe os dados. Armário! Vocês dois são um problema. Amamos problema. Chicrinho! Para! Fala aí, Chicrinho. Por que estamos brigando? É, porque não devemos brigar. É isso. Olha, era pra funcionar. Meninos, como está certo? Será que era pra ter colocado menos pólvora? Fazer o quê? Fazer o quê? A CIDADE NO BRASIL